Professor Brustolin, eu tenho uma pergunta para o senhor. Queria saber, diante dessas novas frentes de conflito, como fica a situação dos palestinos? Como fica a faixa de Gaza, a Cisjordânia? Continuam os ataques por lá? Continua a mão de ferro de Israel sobre esses territórios? Muito provavelmente sim, Débora. Israel deve atuar em sete frentes agora. Isso vem sendo dito pelas forças armadas, pelo comando de guerra de Israel. Então, quais seriam essas frentes? Contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra forças do Hamas e também do Fatah, da autoridade palestina na Cisjordânia, contra os Houthis no Iêmen, contra a guarda revolucionária islâmica do Irã, forças sírias e forças amigáveis dos chiítas dentro do Iraque, que depois da queda do Saddam Hussein já tinha uma maioria chiíta e passou a ter um governo muito mais alinhado ao Irã. Eu queria só fazer uma observação, porque há pouco vocês ouviam o convidado direto de Israel, ele falava do domo de ferro. O domo de ferro é usado para foguetes, foguetes de baixa altura. Para esse tipo de ataque que o Irã fez, com mísseis balísticos, se usa o sistema Arrow, porque o sistema de defesa antiaérea é por camadas. Então, o sistema domo de ferro atua em uma camada inferior, inclusive pode ser usado também contra drones. Depois disso tem o David Sling, que é em uma camada intermediária, geralmente utilizado contra mísseis de cruzeiro, por exemplo. E depois tem o sistema Arrow, que é esse, utilizado para mísseis balísticos de maior velocidade, maior alcance. E com certeza é muito, muito mais difícil de abater esses mísseis, devido justamente à velocidade deles, que pode chegar a níveis supersônicos e até hipersônicos, dependendo do míssel. Então, a efetividade dessa defesa antiaérea não é tão grande quanto a do domo de ferro, inclusive porque foguetes fazem uma trajetória balística, eles não podem ser guiados depois que forem lançados, então o domo de ferro é preciso ao interceptá-los. Mas mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro, eles podem ser guiados no ar antes do impacto, Débora. E aí E aí